Fala galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera, dessa vez mais um vídeo aqui de Rogue Company Um jogo gratuito aí pra você que tá jogando, eu já trouxe esse jogo no canal no ano passado Faz muito tempo que eu não jogo ele, então eu decidi baixar ele aqui e fazer um teste pra mostrar Pra gente conferir aí juntos na realidade como tá o jogo hoje em dia Primeiramente eu vou entrar aqui em opções, como é que entra em opções mesmo que eu esqueci, cara? Não tem opções aqui no jogo Ah, aqui ó, configurações, vamos dar uma olhada nas minhas configurações Brilho tá tranquilo, ódio tá tranquilo Eu quero ver esse aqui, porque eu não sei como é que tá as configurações de botão aqui Porque, enfim, eu não sei se eu mudei, porque eu mudei meu estilo de jogar, né? Agora eu atiro com R1, antes eu atirava com R2, então eu preciso ver aqui se aqui está correto Enfim, eu não tô achando, eu não tô achando, talvez esteja aqui na jogabilidade Não, né? Aqui não tá, cara Eu não sei onde é que tá essa merda não, vou falar pra você, hein? Não faço a mínima ideia de como tá Bom, a gente vê em partida, se tiver ao contrário, não tem problema Aqui temos os mercenários, que são os personagens do jogo Tem vários aqui, tipo, se eu for comprar, eu posso comprar tanto com moeda do jogo, quanto moeda É comprável mesmo, acredito eu Tem vários personagens, esses que estão coloridos, eu acho que é os que eu tenho Não, não, na verdade, é, exatamente, esses que estão com cor, são os que eu tenho Cada personagem tem suas habilidades, suas armas, sua árvore de skills ali, né? Que você pode ir juntando dinheiro durante uma partida e comprar O jogo tem vários modos aqui também, na verdade, três modos principais Que é o Demolição, Investida e o Extração Eu vou jogar aqui hoje o Investida Não, pera aí, pera aí, cancela aqui, cancela, busca Explicar mais ou menos o que eu sei, se eu não me engano O Demolição é aquele tipo CS Que você, um time planta a bomba O outro time tem que ir defender, não pode deixar ele plantar a bomba Se explodir, o time que plantou, ganha Beleza? Esse daqui é mais parecido com o Team Deathmatch Você vai matando até acabar o... Os respawns do outro time Porque você vai dar o respawn depois que morrer Mas tem uma quantidade limitada por time E esse daqui eu não faço ideia Na Extração, o modo que equilibra os estilos competitivo e casual Os jogadores disputam um ponto de objetivo neutro que muda cada rodada Captura o objetivo e elimina a equipe inimiga para vencer Beleza, daí parece que é um mix desses dois aqui Mas hoje vamos estar jogando o Investida Chega de falar, eu falei tudo que eu tinha que falar, né? O jogo tem para algumas plataformas que eu não sei quais Mas vai estar aí na descrição, sempre coloco aí as plataformas E esperando aqui iniciar a partida a gente já volta com o vídeo Beleza, já iniciando aqui uma partida Então deixa eu ver com que personagem que eu vou Cada personagem, lembrando, tem suas armas Eu vou com esse primeiro aqui porque Travar é o quê? Pronto, né? Que tá muito tranquilo Eu não lembro quais são as armas que cada personagem tem Nem as habilidades dele Vamos ver o que esse Anvil aí vai fazer, né? Tem... Eu não sei se pode pegar o mesmo personagem Tipo, no mesmo time pegar três, dois personagens iguais Eu não sei Mas estamos prontos aqui Só esperar a partida iniciar Investida no mapa Arranha-Céu Vamos ver como a gente se sai aqui, lembrando Faz muito tempo que eu não jogo Então, enfim, vamos nessa Vamos lá, então, ó A galera do outro time pegou Anvil, Scent, Dima e Ronin Mas basicamente os mesmos personagens, cara Não é contra bots aqui não, né? Acho que não Bora nessa Porque eu já joguei esse jogo Vai introduzir todo mundo agora? Ah, do time só, né? Do nosso time, beleza O gráfico desse jogo, ele não é nada absurdo Mas é um gráfico bonito É um gráfico que... Que você não acha feio, cara Não é feio Não é um gráfico mal feito Bora lá Abri a loja aqui A gente pode comprar as coisas Ah, eu tenho 12 mil Vamos comprar essa arma aqui Eu não sei se eu fiz bem Porque a gente começa sem nenhuma, né? Tinha shotgun ali também, mas Não curto jogar de shotgun E tem isso aqui, ó Tipo, causa mais dano em equipamentos E permite recarregar mais rápido Vamos comprar também Porque eu já tinha dinheiro E vamos nessa A gente começa no... No... Eu nem vi o que é aquilo ali Mas é alguma coisa aí E aí a gente tem que pular pro mapa Pra iniciar a jogatina Deixa eu ver Tá, tamo mirando com o L2 É a gameplay padrão E não a que eu uso hoje em dia Mas vamos nessa Vamos nessa Ninguém pra cá? E esses lasers aí, cara? Aqui eu acho que dá pra pegar Essa tirolesa Deixa eu tentar pegar Ah, os lasers não causam nada Pegamos aqui a primeira kill Tem mais alguém pra cá? Deixa eu recarregar tranquilamente Rápido É tipo uma LMG, né? É uma LMG que esse cara usa O que garante uma boa quantidade de munição, né? Enfim Cadê os inimigos? Não era pra estar todo mundo pra cá? E o jogo ele roda muito bem, cara Ele joga... Ele roda bem tranquilo O X aqui a gente pula Ó o cara aqui Ó, tomei, tomei Galera, um tiro esse cara aí, mãe Beleza Estamos pegando o esquema ainda do jogo Pegando o esquema ainda Bora nessa É só a primeira vez que a gente Renasce daquele jeito O cara ali se abaixou no meio do tiro Era algo que eu não tava ligado que dá pra fazer Matar esse otário aqui Finalizar ele tranquilamente Mandar o reload Beleza, beleza Estamos ganhando Acho que estamos ganhando a partida As partidas são bem rápidas desse modo Do outro modo Demora bem mais Eu já trouxe aqui meu play do outro modo Lá quando o jogo tava Na alfa ainda Se eu não me engano Pegamos aqui você Só finalizar esse cara Mano, meu controle tá dando uns flicks pra cima Cara Não sei se isso aqui é bot Eu acho que não, cara Ou talvez seja Porque guerreiro Não é o nome de alguém É Não sei Vamos matando aí Sendo bot Sendo inimigo Sendo player Tanto faz Só vamos pegando as kills Que nós tá tranquilo Finalizar você rápido Tem uns 17 balas Não deu o que fazer Não teve o que fazer Realmente não teve o que fazer Bora Renascendo Pelo menos os caras do meu time Os caras do meu time Parecem ser Ser players mesmo E a gente tá ganhando Então nunca se sabe Eu vou pegar aqui mais uma vez A tirolesa Porque já tá Os caras já tão Acabando o spawn deles Matando cada vez Cada um que tá vivo Mais uma vez Eles não vão renascer mais E aí A gente finalmente ganha a partida Esse cara aqui tá parado, cara Opa O flanco O flanco Opa O flanco Nice Rodada ganha Ah, vai ter mais uma rodada Matamos 10 nessa daqui Beleza A rodada ganha São quantas rodadas aqui Pra finalizar A gente ganha mais dinheiro Podendo comprar mais coisas Esse daqui A habilidade de recarregar a arma Enquanto você tá correndo Que é muito interessante Esse daqui Reanima aliados Mais rapidamente Reduz o dano de explosivo E esse daqui Que eu vou comprar De ganhar mais armadura Estamos tranquilos Temos 3.500 Vamos nessa Já vamos pular no esquema Eu não sei exatamente O que é esse Esse ar aqui É tipo um Um objetivo Mas esse modo Não tem objetivo Então Não faço ideia Não faço ideia Vamos pular aqui Vamos tranquilo por aqui Vamos ligeiro Vamos ligeiro Ó, eu posso usar Esse aqui também Que aí eu posso Me esconder ali, né Vamos aqui Esse cara Temos mais um ali Nice Recarrega mais rápido Vamos testar Não é tão rápido não Mas É uma LMG Então Quanto mais rápido Melhor, né Se é um pouquinho Mais rápido Já tá ajudando Pra caramba Pra caramba Aqui tá o puto Dá pra pular Ah, dá pra fazer Jumpshot aqui O cara tá fazendo também Tá me imitando Que negócio é esse Hackear o objetivo O que isso quer dizer Não sei Não sei Pra cá temos alguém Aqui seria o spawn Dos caras, né Eu vou voltar, mano Eu vou voltar Porque Não sei se os caras Vão nascer ali Porque eu tô ali Aqui tá você Opa Todo deslizante Calma lá, galerinha Calma lá Opa, opa Sai fora, sai fora Tô com seis balas Preciso recarregar Rapidamente aqui Recarregado Recarregado Tem cara aqui? Ah, deixa eu te ajudar aqui Beleza Escutei vocês, mano Ó, mais um aqui Time Os caras Todo pilantra, mano Os inimigos Sendo players Ou sendo Reais Eu acredito Os players Na real Seria real, né Ou sendo bot Não faço ideia Eu tenho granada Não tenho, né Vou dar uma recuada Aqui, mano Eu preciso recarregar Minha arma, tá ligado Tem dois caras Vivos só Vamos Opa, aqui Tem dois caras Peguei você O teammate Vai pegar o outro Nada Pegamos o outro Aqui, boa Nada Matamos dez Ó, carregador Somos um carregador Então, cara Como assim carregador É o jogo Que tá falando Vamos ver O que temos aqui Ó Sistema de proteção Coloca o dispositivo Que é a lua No próximo projétil Na sua direção Interessante Dispositivo plástico Explosivo plástico Que pode ser detonado A distância É uma C4, então Ela vai ter um inimigo Que cura uma quantidade Significativa De vida Por uma curta duração Muito importante, cara Muito interessante Na realidade Vamos pular lá Embaixo, lá Pra continuar A jogatina, cara Pra continuar Vamos por onde? Vamos pela esquerda aqui Pra gente tentar avançar Por aqui, mano Aqui era onde Nós tava no início, né Esse mapa é bem legal Os mapas são mais Bem construídos É um jogo, mano Muito interessante Muito interessante O time começou bem Quem não começou bem Foi eu Porque eu não achei Ninguém aqui Pelo caminho Que eu decidi Ó o cara lá Tentar pegar ele Por aqui É sucesso Ó, aqui Os caras tão aqui Os caras tão aqui Pegar você Nossa, que pinada Monstra Finalizar os dois Otário Tranquilo Dá pra pegar a arma Deles? Deixa eu pegar Como secundária Vou testar a arma dele Cara É uma SMG, eu acho Vamos testar Aí eu tenho a minha E a dele Show de bola Se eu não sabia Que tinha Nesse jogo Vamos saber Vamos ver Como é que funciona Essa arma aqui Então Eu não sei Onde os caras Tão nascendo Cara Supostamente Era pra eles Nascer daquele lado Só que Dali Não tem ninguém Ó aqui É rajada Isso aqui Uma arma de rajada Aqui você Tem cara ali Todo ligeiro Pegamos Volta Reload Tranquilo Mano Eu tô tomando uns tiros Mas esse boneco Ele tanca muito tiro O cara Aparentemente Opa Ah Então se é desses Então Não morri Mas matei um Mas matei um Quatro caras Ali Comigo Quatro caras Se eu tivesse Com a minha Com a minha arma Não tinha conseguido Porque minha arma É muito mais munição Ah E eu também Tô com o A habilidade De ter 25 a mais De vida O que Ajuda pra caramba Na hora da trocação Não consegue Consegue Tancar muito mais tiro Talvez seja um destaque Desse personagem Aqui Pula ali Pula ali O puto Pulando ali No caso Volta aqui Vocês estão pensando O que? É isso Se a gente Apretar o bolinha Ele faz isso aqui Se a gente apertar o R3 Ele se abaixa São botões diferentes Vamos aqui Tranquilo O cara tá de 12 Mais dois personagens A gente ganha A partida Dá os dois aqui Os dois putinhos aqui E finalizamos Ganhando A rodada Ganhando a rodada Aí eu não sei Cara Se é inimigos Se é Se é players Não sei Realmente Não faço a mínima ideia Mas o jogo em si É muito divertido É muito bacana Ó Vamos ver aqui O que que são Tipo Esse BR Indigo Aqui ó Ver O perfil Do cara Vamos ver se é um perfil Real mesmo Eu preciso saber Mano Ah esse daqui É um perfil real Esse daqui É um perfil real Vamos ver esse guerreiro Aqui Ver o perfil Um perfil real Cara Só que aí eu não sei Né Nunca se sabe Eu espero que vocês tenham Curtido O vídeo Deixa o like Se inscreve Comenta aí O que você achou Do vídeo Do jogo Também É um jogo Que como eu falei Eu acho ele bem bacana Olha ele tem um passe de batalha aqui também Agora que eu vi Isso é muito bom Cara Isso é muito bom Show de bola então Até o próximo vídeo Até mais Fui